Na sessão da última quarta-feira, dia 28, inúmeros assuntos foram debatidos entre os parlamentares. O primeiro secretário disse que o governo do estado não está repassando para o município o referido valor combinado entre as uniões. É um acordo tripartite, 50% da união, 25% do estado e 25% do município. Só o município e o governo federal estão participando. Então, desde agosto do ano passado, a gente está sentindo falta do estado e a gente vai fazer sim essa cobrança. Nós já fizemos, o governo Fábio Gentil está fazendo também, junto aos órgãos competentes, inclusive entrando em contato todo o tempo com o seu Carlos Lula, que é o secretário da saúde do estado. E sábado nós teremos, como eu falei anteriormente, nova oportunidade de sentar com o governador e solicitar que ele reveja a situação de Caxias e entre com mais afinco nessa questão da saúde para nos ajudar, porque ele não ajuda só Caxias, ele ajuda toda uma região. O parlamentar também destacou a ilha do prefeito Fábio Gentil e secretários municipais que participam do Congresso Mundial sobre Cidades Inteligentes em Curitiba, Paraná. Eu falei também da recente viagem do prefeito Fábio Gentil para Curitiba, onde ele está conhecendo e discutindo sobre Cidades Inteligentes. Então, ele está avançando, ele está pensando no avanço da nossa cidade. Nós temos que tratar os problemas locais, os problemas atuais, aqueles problemas contundentes que estão aqui e os futuros. Mas nós estamos pensando muito mais na frente também em modernizar a nossa cidade. Uma solução como essa, nós estamos falando em economicidade, em gestão de responsabilidade, em gestão econômica também, porque você diminui os custos e avança e melhora os serviços. Então, se isso acontece, é porque a gestão é eficiente. O Fábio Gentil não tem medida de esforço. Aliás, ele percorre todo o Brasil em busca de soluções e em busca de recursos. E é esse o governo que a gente apoia. Um governo que está eficiente e nós estamos buscando soluções sempre. E é o governo que está eficiente.